Salve, salve rapaziada, aqui é o DJ Tensai. Vem pra frente aqui, ó, fazer uma baguncinha aqui, ó. Cadê a galera animada do Hope Pass? Cadê? Ei, 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 ei. Vocês estão animados? Tá muito fraco, vocês estão animados? Agora eu tô começando a gostar. Então vamos começar então? Você conhece essa dança? Ve, 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 ve. Você me diz que o diabo não tem medo, você vê como ele tem. Você me diz que ele pode mais que eu, você vê como ele tem. Se se mete comigo, você está de testigo, você vê como ele tem. Se mete comigo, você vê como ele tem. Eu não sou eu, é meu Deus, você vê como ele tem. Os demônios correm quando se me acercam. TEMBLA Cada vez que me ve, TEMBLA Eu sei que TEMBLA Cada vez que me ve, TEMBLA Eu sei... TEMBLA TEMBLA